E nove meia dois zero oito Qualidade menor preço é aqui É aqui Economia e saúde em um só lugar Na drogaria Vitória Você vai encontrar Venha logo comprovar Melhor atendimento, qualidade Comprovada, drogaria Vitória entrega na sua casa Linha de fitoterápicos, cosméticos Em geral, drogaria Vitória, qualidade sem Iva Aceitamos todos os cartões Facilamos suas compras e levamos a maquininha Até você, oferecemos serviços Farmacêuticos, aferição de PA Verificação da glicemia e aplicação De injetáveis, temos também Entrega gratuita e Bradesco Expresso, rua General Sampaio Mil e noventa e sete, centro Telefone oitenta e oito nove Nove meia nove três, oitenta e oito onze Sabe, feita pra você Drogaria Vitória Você já pintou de tudo e nada Acabou com a queda de seus cabelos Polimax Beauty é a solução Com apenas duas cápsulas ao dia Volte a ter cabelos fortes e com mais brilho Suas unhas estão fracas e quebrando com facilidade Tome o Polimax Beauty diariamente E tenha unhas fortes e saudáveis Polimax Beauty contém uma fórmula especial e concentrada Que colabora com o crescimento saudável E o fortalecimento do couro cabeludo e das unhas Além de nutrir e hidratar a sua pele O Polimax Beauty foi feito especialmente para devolver a saúde dos seus cabelos e unhas Acabando de vez com a queda dos fios e as unhas quebradiças Polimax Beauty, a venda em todas as farmácias O Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russas Além de representar a categoria e lutar pelas políticas públicas Presta também o serviço de emissão de DAP Solicitação de desbloqueio do CPF para DAP Emite declarações de separação de corpos e de união estável Impressão de extrato de DAP Impressão de taxas do DETRAN Digitalização e preenchimento de autodeclarações de processos do INSS Digital Aposentadoria por idade Salário-maternidade Auxílio de doenças e pensão por morte Consulta de processo e extrato de benefícios Impressão de carta de concessão e de CNIS E bloqueio e desbloqueio do CPF para empréstimo Fortaleça seu sindicato Juntos somos mais fortes Barato, mais barato mesmo No Martimag é mais barato mesmo Aqui tem tudo o que você precisa Com modidade, mais variedade Martimag Açúcar, frutas e verduras Com atendimento de qualidade Aqui você compra com cartão preferencial E recebe as suas compras em seu domicílio Supermercado Martimag Garantia de boas compras Rua Antônio Joaquim de Souza 939 Centro Nova Russas Telefone 3672-1326 No Martimag é mais barato mesmo Tá com fome, Xuxu? Uhum Baixa o Ike Fome Uau! O app mais bem avaliado do Brasil Chegou em Nova Russas Xiii! Bateu aquela preguiça de sair de casa Pra comprar comida? Peça pelo Ike Fome Quem tem o Ike Fome no celular Pede o ranguinho do conforto do sofá Sem gastar com ligações E de quebra Encontra precinhos bem custo-benefício, bebê E tem mais Pra ganhar 15% de desconto na sua primeira compra É só usar o cupom CARRO DE SOM Na hora de finalizar o ticket Baixe hoje mesmo o Ike Fome Disponível para Android e iOS Agora em Nova Russas Você pode pedir pelo Ike Fome O app de delivery mais bem avaliado do Brasil É isso mesmo Se você ainda não tem um aplicativo no seu telefone O Ike Fome Você está perdendo tempo, tá bom? Porque ela pode aparecer quando menos você precisa Ike Fome Baixe agora mesmo disponível para Android e iOS Ike Fome O aplicativo delivery mais bem avaliado do Brasil Abraçar meu amigo Ítalo Ligado com a gente no Jornal da 104 Olha, faça com o meu amigo Goiaba do Supermercado Verde Já está com o aplicativo também Ike Fome, tá bom? Inclusive o Supermercado Verde está comunicando a você Que recebeu grande quantidade de queijo Da Fazenda Verde, isso mesmo Da própria Fazenda Queijo de coalho, tá bom? No Supermercado Verde aqui de Nova Russas Pode procurar tanto na Rodoviária como na Cornelio Rosa Tem queijo para você, fresquinho Diretamente da Fazenda do meu amigo Goiaba, tá bom? Supermercado Verde Abrindo sempre às 6 da manhã Fechando às 11 da noite na Rodoviária Abra às 6 da manhã e fecha às 9 da noite na Cornelio Rosa Lembrar você que ao lado da Cornelio Rosa tem Verde Farma Atende pelo 9-9-8-9-8-1-9-5 Aproveite as promoções em medicamentos E na Rodoviária tem papelaria verde utilidades para o lar Com promoção para você em material escolar Aceita cartão de crédito, de débito Basta procurar, tá bom? 9-9-2-5-3-4-4-6-2 Olha, antes das informações policiais das últimas horas em nossa região E que infelizmente nossa região continua violenta Essa região continua violenta, viu pessoal? Tá fácil não Vamos abrir aqui parênteses Abrir um parênteses para o nosso momento de solidariedade A Clarice Carvalho Silva, que mora no Baixo São Francisco Próxima à igreja São Francisco Ela tem uma filha Está grávida Vai ganhar esses dias, este mês ainda Está com quase 9 meses de grávida Tem 22 anos E precisa de alimentos A situação dela é muito difícil Clarice Carvalho Silva Que tem 22 anos Tem uma filhinha Qual a idade aí da criança? 4 anos? 3 3 anos Uma garotinha de 3 anos E está grávida De 8 para 9 meses Está perto de ganhar É menino ou menina? Menina? É outra garota É outra moça Pronto Então atenção pessoal Você que está acompanhando nosso programa agora Jornal da 74 Você que puder ajudar esta jovem mãe Com quilo de alimento É... Naquilo que Deus tocar no seu coração Pode ser também roupinhas, né? Para... Tanto para a filha dela A garotinha de 3 anos Como também para o recém-nascido A recém-nascida Ou... No caso A que ela vai ter, né? Vai ganhar E... Você... Roupinha de recém-nascidos, né? Você pode ajudar Se não puder Via... A Tete um balbo FM Aí você entra em contato Via o nosso WhatsApp Oito oito nove 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 cento e quatro Cento e quatro Tem aqui um contato dela também Que é o vinte e um nove Meia oito nove oito Sessenta quarenta e dois É o WhatsApp, é? É o WhatsApp dela Vinte e um nove Meia oito nove oito Sessenta quarenta e dois Ela está aqui na Timbalbo FM Você que quiser vir até aqui Né? Puder ajudar Esta... Estas... Crianças E esta mãe Fique à vontade Deus abençoe Doze horas e vinte e sete minutos Deixa só lembrar pra você Olha, quer controlar Suas taxas de triglicerídeos Colesterol ruim Ácido úrico Diabetes e pressão alta Tome o Acabe todos os dias Com o Acabe Dê adeus a azia Má digestão Boca amarga Mão hálito E gordura no fígado O Acabe também te auxilia No combate ao refluxo Úlceras Também gastritis Má circulação Prisão de ventre Enxaqueca Dores causadas Pelas pedras dos rins E na vesícula Tudo que você come Que causa dores no estômago E tinhas de gases Então você precisa Tomar o Acabe Tomando o Acabe Você vai cuidar da sua saúde E ainda vai poder comer Tudo que tem vontade Sem se sentir mal Mas atenção O Acabe é vendido Apenas em farmácia E lojas de produtos naturais Não tem genérico E nem similar O verdadeiro Acabe Tem o nome na Tobio Escrito na caixa No frasco Não aceite Imitações Olha mais uma vez Deixa eu falar pra você Continua a promoção Promoção relâmpago Na loja Lojinha do Gabriel Na lojinha do Gabriel As promoções Continuam Atenção Bombeiros profissionais Civis Adquira seu material Na lojinha do Gabriel Inclusive máscaras Tá bom Na promoção Com 50% de desconto Pra você Bombeiro profissional Civil Você que se formou Agora Precisa adquirir Os EPIs Equipamentos de proteção Individuais Então procure A lojinha do Gabriel Além também De promoção Pra você Em caixas de som Vários modelos Vários modelos Em caixas de som Vários tamanhos também Caixas de som Que cabem até No seu bolso Na palma da sua mão E também Na mala do seu carro Isso mesmo Vai fazer também Um evento Vai te convidar A família Então aproveite Caixa de som Com tripé Também tem Na lojinha do Gabriel Aproveite Poucas unidades Pra você Dessas caixas de som Mais potentes Maiores Mas vale a pena Você que gosta De fazer Culto de evangelismo Atenção Igrejas Pastores Quer adquirir Um equipamento Com garantia Um equipamento Profissional Como microfones Caixas de som Passa na lojinha do Gabriel Aqui na Antônio Joaquim de Souza Em frente ao comercial Manoelito Ou mande uma mensagem Pelo 99244-6382 Agora são 12h29 Voltamos a apresentar Jornal da 104 Timbaúma FM A mais ouvida De Nova Rússia Segunda pesquisa Martimagui Edilson Paiva Denis Lima Movimentação policial Olha meus amigos Na área policial De ontem Para hoje Na verdade Nas últimas 48 horas Em nossa região Um homem Acabou morrendo Após reagir A assalto Na zona rural De Carnaubal Fato registrado Na quarta-feira Por volta As 21h10 No sítio Cachoeira do Sul Zona rural De Carnaubal A vítima De latrocínio Francisco Domingos Paz Que tinha 48 anos A polícia militar De Carnaubal Foi acionada Para esta ocorrência Que seria um roubo Seguido de lesão corporal A bala Lá no sítio Cachoeira Quando os policiais chegaram Os criminosos Já haviam evadido E a vítima Corrida Para o hospital Lá do município Os familiares E populares Informaram Que dois indivíduos Chegaram em uma Ronda bis Com vermelha Estavam encapuzados Trajando roupas pretas Pararam em frente A residência Invadiram a casa Colocaram as vítimas No caso Tio e sobrinho É o Francisco Domingos Paz E seu sobrinho Fizeram nos refém Ou reféns Em um quarto E aí Começaram a exigir Dinheiro deles No momento que O Francisco Domingos Paz Apoderou-se lá De um De um machado Partiu para cima Dos elementos Que acabaram Alvejando aí O cidadão Com disparos De arma de fogo E Depois disso Eles fugiram Inclusive Na bis Chegaram E numa moto Que estava estacionada Em frente A residência Uma Honda CG 150 Titan De placa PMO 5247 Botucou preta Ano 2014 Modelo 2015 Pertencente ao Sobrinho da vítima Que também Foi feito refém Eles fugiram Sentido ao sítio Cachoeira do Norte Sobrinho Cidadão que acabou Morrendo Trata-se do Francisco Danilo De 26 anos Os acusados Os acusados do crime Ainda não foram Identificados Equipes da Polícia Militar De Guaracelva do Norte São Benedito Também Raio de São Benedito Acionados Para o apoio Ao destacamento Lá de Carnaubal E infelizmente Cidadão Que havia sido Baleado Pouco tempo depois Da entrada No hospital Lá de Carnaubal O Francisco Domingos Paz Acabou falecendo Por volta As 21 horas E 50 minutos Né Então Ao reagir A ação criminosa Com o machado Acabou Sendo alvejado A bala E falecendo Poucos minutos Após ter sido socorrido Ao hospital Lá de Carnaubal Pouco se ouviu Falar em Carnaubal Até pouco tempo Na área policial E agora A coisa por lá Está bem Complicada É aquela história Que já falamos Em outras oportunidades Deixam O mal Se arraigar Depois que o O mal se espalha Né O câncer Se espalha no organismo Para tratar É difícil A quimioterapia Às vezes Não surte o efeito Necessário O sofrimento É grande No tratamento Então É lamentável Termos que Noticiar Fatos Desta natureza Quando cidadãos Não tem mais paz Nem dentro De suas residências Que a criminalidade Está tomando de conta Do estado Do Ceará Aliás Já tomou E está avançando Cada vez mais E o pior É que tem gente Que está batendo palma Dizendo que está Tudo sob controle Né E aí É que a gente Fica A gente fica aqui Mais indignada Com isso Porque a turma Que está do lado Aí do governador Os políticos Que estão do lado Do governador Está todo mundo Muito tranquilo Ninguém vê Uma manifestação Destes Quase todos Os deputados Estaduais Praticamente Todos os prefeitos Quase toda a classe Política do estado Do Ceará Aplaudindo Ou no mínimo A omissa Não vejo Um comentário Como se nada Tivesse acontecendo No Ceará Como se fosse O reino da paz O paraíso Mas infelizmente Que se vê O paraíso Da bandidagem Da bandidagem Se espalhando aí E bancando terror E desafiando As autoridades Em todo canto Mas a classe política Igual Toicino Saco Nem Um movimento Aliás Nem um barulhinho Sabe o negócio Mais calado Que Toicino Saco Companheiro Eu nunca tinha visto Essa expressão Pois é Toicino Saco Não faz barulho nenhum Se fosse o porco vivo Eu podia até fazer Mas Toicinzinho Saco Caladinho Caladinho Assim está a classe Boa parte da classe política Do estado do Ceará E o negócio Continua E o bicho pega O bicho pega Também em Santa Quitéria O raio Prendeu o Pupu Pupu O que você está fazendo O que você está fazendo Pupu Rapaz Ontem Por volta de 9h20 Na rua Pupu O bicho Pedra da Saudade Santa Quitéria Os policiais do raio Prenderam João Vitor Souza Gomes O Pupu Dezenove anos Foram apreendidos 65 gramas de maconha E um triturador de drogas Durante o patrulhamento Os policiais avistaram O Pupu Que ao perceber A aproximação da composição Tentou fugir Pois já existia Várias denúncias Que o mesmo estaria Envolvido na venda De drogas Naquele bairro Então durante a perseguição Ele tentou dispensar O entorpecente E após pular Alguns muros Invadiu a residência Da senhora Fernandes Marques Na rua Jerusalém Onde foi capturado Recebeu a voz de prisão Conduziu com material A delegacia de polícia civil Para os devidos procedimentos O Pupu E continuou as ações De Santa Quitéria O agricultor foi encontrado Morto no município De Santa Quitéria Pois é Encontra aí Esse Que está a ocorrência aí Que eu vou só rapidamente aqui Lembrar aos amigos Hoje né Sexta-feira né Sextou Até meia-noite Não sextou Sextou Então é dia de você Garantir aí As suas frutas e verduras No Fael Hortifruti Atacareja Quer comprar frutas e verduras Com preço que cabem No seu bolso Laranja Mamão Banana Tomate Cebola e muito mais Tudo da melhor qualidade Para você encher a geladeira Sem pagar quase nada por isso Frutas e verduras É no Fael Hortifruti Atacareja Varejo atacado Ali na Manuel Peixoto 213 Perto dos Correios No centro De nossa cidade Telefones 888-996-229534 889-9266-9948 Organização Fael e Conceição Eu falei Fael Hortifruti Atacareja Companheiro Olha Tivemos a informação Que um agricultor Foi encontrado morto Ontem em Santa Quitéria Por volta das 19h56 Polícia militar Foi acionada Via Copom Informando que Segundo denúncias Na rua Professor Otávio III De Farias No bairro Boa Vida Próximo ao clube da ABB Um cidadão Teria sido encontrado morto Imediatamente A composição Foi até o local Constatou A veracidade da informação Segundo os familiares A vítima Vinha passando por problemas Familiares e financeiros E estava fazendo Chapéu com a esposa Quando informou Que iria ao banheiro E ao demorar Sua esposa estranhou Foi procurá-lo Já encontrando-o Sem vida Após Colhidas as informações Necessárias Foi acionado O IML de Canidé Para a realização Dos procedimentos cabíveis A vítima O senhor João Ferreira de Souza Filho de Vicente Rodrigues de Souza E Raimunda Ferreira de Souza Residente na rua Professor Otávio III De Farias Número 35 Bairro Boa Vida Em Santa Quitéria A profissão Era agricultor Lamentável, né? Outro fato Também muito lamentável Ocorreu em Nova Russas Ontem Policiais da Força Tática Prenderam Por volta das 20 horas A Emanuela Paiva Tavares 37 anos Residente na rua Manuel Peixoto Policiais foram acionados Por conselheiros tutelares Informados que na rua Manuel Peixoto Havia uma criança De 5 anos Sozinha Em casa Que sua genitora Teria saído para beber Em companhia de alguns indivíduos E que ainda teria levado Outra criança De 2 anos O fato foi constatado Onde um garoto de 5 anos Encontrava-se sozinho Na residência Estava chorando Foi retirado Da casa Ficou sob responsabilidade Dos conselheiros Em seguida Os policiais Realizaram diligências A fim de localizar A acusada E a outra criança Localizados Por volta das 23h30 Na companhia De dois indivíduos Fazendo uso De bebidas alcoólicas Aí no caso A mulher, né? Ela recebeu voz de prisão Foi levada para a delegacia regional Autuada no artigo 133 Do Código Penal Que é Abandonar a pessoa Que está sob seu cuidado Guarda Vigilância Ou autoridade E por qualquer motivo Incapaz de defender-se Dos riscos resultantes Do abandono Pena Detenção De 6 meses Há 3 anos Ela permaneceu presa E está à disposição Da justiça, né? Fato lamentável Lamentável mesmo Pelas crianças Ficam expostas A uma situação dessa Já em Monsenhor Dabosa Os policiais da Força Tática De Santa Quitéria Como policiais militares Do Policiamento Extensivo Geral Efetuaram na madrugada Desta sexta-feira Hoje A prisão do vigilante Identificado como Antônio Carlos Em posse de um revólver Cali-32 Municiado Ele foi encaminhado A delegacia De Norte Policível De Crateu Se liberado Após pagamento de fiança A prisão Aconteceu no sítio Serra Branca Em Monsenhor Dabosa Durante a operação policial Monsenhor Dabosa Segura Que visa combater O crime no município E levar a paz e segurança Aos moradores Há um trabalho realizado Pela Polícia Militar Tendo a frente O Coronel Adrianiz Comandante do CPI Norte Coronel Vicente Comandante do 7 Batalhões De Polícia Militar E o Major Veiga Que é comandante Da terceira companhia De Santa Quitéria Tem intensificado As rondas E abordagens A veículos E pedestres Diuturnamente Que nos últimos dias Está garantindo a paz As famílias Taboenses É Não Não surtiu muito efeito Não Pelo menos Agora pela manhã Essa operação Monsenhor Dabosa Foi desafiada Foi Porque mais um crime Com características De execução Foi registrado Nesta sexta-feira Lá em Monsenhor Tabosa Na manhã desta sexta O crime aconteceu Na rua Santo Antônio Foi executado A bala O mecânico Conhecido como Gilnes Que residia lá Em Monsenhor Tabosa Segundo informações Repassadas Para a Polícia Militar Ele estava em sua Oficina Que fica ao lado Da sede Do Conselho Tutelar Quando chegaram Dois homens Em uma moto Um de capacete E o outro De cara limpa Armados De pistolas E executaram E a vítima Com vários tiros Pistola .40 Em seguida A dupla fugiu Em direção Ao campo de aviação O corpo Estava lá Aguardando O rabecão Do IML Polícia Militar Realizou dirigências No intuito De prender Os acusados Mas até o momento Ainda não há informação Nesse sentido Inclusive Este foi o primeiro Homicídio registrado Em setembro Na região Do 7º Batalhão De Polícia Militar Doze horas Quarenta e dois minutos Vamos aqui Para rapidamente Para o apoio cultural Na volta A gente fala Sobre um caso Alguns casos E entre eles Um de Santa Quitéria Um comerciante Encontrou um corpo estranho Em uma garrafa De Coca-Cola É Normalmente você encontra Corpo estranho No litro da cachaça Que eu boto lá O caju Dentro do litro da cachaça A raiz Tem até aquela Chamada cachaça Com pau dentro E enfim Mas na Coca-Cola A garrafa fechadinha Lacrada Tinha um negócio Lá dentro da garrafa Compaí É esquisito Estranho, né? Estranho mesmo Daqui a pouco Você vai saber O que tinha dentro Dessa garrafa Tá certo? Olha o Raio Aprendeu um rifle Ponto quarenta e quatro No imposto de indivíduos Com antecedentes criminais Em Canindé A gente traz essa informação Para você já já Também Aqui no Jornal Da cento e quatro São doze e quarenta e três Estamos apresentando Jornal da cento e quatro A Timbaúba FM Tem o apoio cultural Das seguintes empresas A funerária Santa Isabel Comunica a seus associados E a população em geral Que temos planos funerários Facilitados de vários preços Temos carro à disposição Dos associados Vinte e quatro horas Flores naturais Paramentação completa de luxo E outros benefícios Convênios com clínicas Laboratórios Óticas E médicos de várias especiais Tudo que uma funerária De responsabilidade E profissionalismo Pode oferecer Funerária Santa Isabel A Caminho do Céu Organização Carlos Antônio O Polimax Kids É um suplemento alimentar Desenvolvido para repor A falta de vitaminas E minerais das crianças Seu filho está tirando Notas baixas na escola Anda sem apetite Sem ânimo para brincar Com anemia E com dificuldades para dormir Polimax Kids resolve O Polimax Kids vai ajudar A fortalecer os dentes Músculos e ossos Dos seus filhos Aumentando também A imunidade Prevenindo contra gripes Alergias e viroses Tomando Polimax Kids Todos os dias Seu filho vai crescer De forma saudável Em saúde Energia E disposição Polimax Kids É mais um produto Com a marca Natubil Não aceite imitações Vem aí A live shopping Da Atrativa Modas Com sorteios e promoções Que todo mundo gosta Pra live da Atrativa Modas Você vai, eu vou Calçados pra toda família Tem na Atrativa Que ela vai tá muito movimentada Vai, tem que a gente te convida Vem pra live da Atrativa Vem aí A nossa primeira live shopping Da Loja Atrativa Modas Nossa primeira live Será só de promoção Em calçados masculinos Femininos Adulto e infantil E teremos também Um sorteio de 20 brindes Para participar do sorteio É muito fácil Basta você compartilhar E marcar a loja Nos stories Arroba Underline Atrativa Moda Underline Oficial E você já estará concorrendo Ao sorteio Que ocorrerá Durante a live Que será no dia 13 de setembro A partir das 18 horas Atrativa Modas Pois é pessoal É hoje A partir das 18 horas A partir das 6 da noite A live shop Da Atrativa Modas No Instagram E no Facebook Da Atrativa Modas Tá certo? E aí você vai Assistir E Puxar uma brasa aqui Uma brasinha Você entra Com o código 01 Entra com o código 01 Lá Comenta Código 01 Você vai estar concorrendo A brindes Tá legal? Muitos brindes Muitos brindes legais Na live shop Da Atrativa Modas Quando começar Aí você É Entra lá na live E Comenta 01 Bota só 01 Tá bom? Ou então Código 01 Do jeito que você quiser E aí você pode deixar Outros comentários Se quiser Mas é importante Que você coloque 01 No seu comentário Na live shop Da Atrativa Modas No Instagram E no Facebook Muita coisa legal Vai ter na live shop Viu companheiro? Isso mesmo E aí se você não souber Onde é que fica A Atrativa Modas Também Já que você não quiser Se você não quiser Participar da live Lógico Aí você vai na Atrativa Modas Que é ao lado do Bradesco Tá bom? Fica ali pertinho Do meu amigo João Mendes E no comercial Mendes Aqui de Nova Rússia Que tem de tudo Pode ir agora Se quiser Tá perto Mas não fecha não Não tem negócio de descanso não É sábado, dia santo Feriado Atende todo mundo Tá viu? Tá certo? É urgência, emergência Tudo que você precisa Tá certo? Ao lado do comercial Mendes Também tem o Atacadão Cama, mesa e banho Atacadão, cama, mesa e banho Pronto Ao lado do comercial Mendes Aqui de Nova Rússia Comercial Mendes Aqui na esquina Com o Banco do Nordeste Na General Sampaio 1130 E aproveite as promoções Do comercial Mendes Aqui de Nova Rússia Tá esperando o que rapaz? Não foi ainda fazer As suas compras No comercial Mendes Pra você, se você fizer A cada 250 reais Em compras À vista Ou no cartão Você leva na hora Uma chapinha Isso mesmo Na hora você já leva Não tem sorteio não Comprou, levou Uma chapinha No comercial Mendes Aqui de Nova Rússia A partir de 250 reais À vista, tá bom? Ou no cartão De crédito Sem sorteio, tá bom? Sem sorteio pra você Aqui na General Sampaio 1130 A esquina Com o Banco do Nordeste 12h47 A loja Ferro Ferragens Lá você vai encontrar Tudo que você usa A obra não pode parar Tem material E dráulico E elétrico E muito mais Te dá de todas as cores Lá você escolhe e faz Ferramentas Parafusos Tem ferragens Em geral Tem um bom atendimento Pra melhorar seu astral Tem a entrega mais rápida Da cidade pode crer É a loja Ferro Ferragens Trabalhando com você As melhores Máquinas Os melhores Preços Rua Moceno Holanda 1236 Centro de Nova Rússia Será Fone 36720179 Como você quer enxergar? Com conforto? Em Nova Rússia e região Ao fazer seu exame de vista Procure o optometrista Marcelo Pará Na CSA Centro de Saúde Avançada Às segundas, terças e sábados Exame de vista Computadorizado e personalizado Com a atenção que os seus olhos merecem Optometrista Marcelo Pará Rua General Sampaio Número 1001 Na CSA Centro de Saúde Avançada Em cima da Drogaria Vitória No centro de Nova Rússia Agende seu exame de vista Pelo WhatsApp 8899407 3905 8899407 3905 Você se sente fraco Esgotado E com a imunidade baixa Tome Polimax Tomando Polimax Diariamente Você vai fortalecer O seu sistema imunológico Prevenindo gripes Resfriados E te protegendo Da cabeça aos pés Polimax É pra você Que precisa ter saúde Em época de pandemia Polimax É a vitamina Que o seu corpo precisa Polimax Combate a fraqueza no corpo Anemia e tonturas Polimax Combate o estresse Câibras Aliviadores no corpo E diminui a fadiga Aquela roupa que você procura É na loja Samuel Confecções Porque na loja Samuel Confecções Está sempre com o seu estoque atualizado Na loja Samuel Confecções Você vai economizar Sem abrir mão da qualidade Vista-se bem com a loja Samuel Confecções Temos shorts masculinos e femininos Nos números 34 a 58 Aceitamos cartões de crédito Rua João Gregório de Mó 1269 Próximo a Benfica Fones 088 9227 3773 Ou 9957 9344 WhatsApp 9909 2469 Samuel Confecções Você está sofrendo com dores nas costas Nos ombros No pescoço E nas pernas Não sofra mais Use agora mesmo A poderosa pomada negra A pomada negra É um alívio imediato Para quem sofre com as dores Causadas pela artrite Artrose Bursite Tendinite Bico de papagaio E hérnia de disco A pomada negra Tem ação analgésica E anti-inflamatória Acabando de vez Com todas as dores Mas atenção A verdadeira pomada negra Tem o nome Natubil na caixa E no frasco Recuse imitações Óticas Brasil A melhor do Brasil Na rua Boa Ventura De Souza Pedrosa No centro de Nova Russas Telefone Ou WhatsApp Pelo mesmo número 36726437 As Óticas Brasil Estão realizando Exame de vista Todas as feiras Exame de vista Computadorizado E completo Também fazemos Seu teste de glicemia E a ferição Da pressão arterial Parcelamos Em até seis vezes Sem juros No seu cartão De crédito No cartão Das Óticas Brasil No cheque pré Ou no carnê Óticas Brasil A melhor do Brasil É isso mesmo Ótica Brasil A melhor do Brasil Também Nova Russas Lembrar você que Amanhã Amanhã A partir das sete e meia Da manhã Tem médico-oculista Na Ótica Brasil Aqui de Nova Russas E no WhatsApp Você já sabe Que é o 36726437 Aproveite as promoções Em armações Nas Óticas Brasil Amanhã A partir das sete e meia Da manhã Até uma da tarde Médico-oculista A Ótica Brasil Aqui de Nova Russas Pra saquear Denise Pereira Vigília Moura O Raiz Jesus A Patrícia Pai O Francisco Antônio A Daniela Alves A turma já participando Deixando boa tarde Interagindo com a gente Pelo Youtube Pelo Facebook Também aqui O nossos amigos A Rosa Oliveira Sereno Souza E a turma boa aí Do grupo WhatsApp Rádio Flores Jeane Rodrigues Antônio Marques Francisca Maria Fran Carvalho Forte abraço Antônio Marques Tá ligada A Dani Souza Neném Correia O Nenenzão Bandeira Um abraço Erivel Tá grota Turma ligada Conosco No Jornal da 104 Companheiro Quem está ligado Manda um abraço Pra você também O Zezinho Emoções Diretamente da Secretaria De Infraestrutura Está aí Cuidando das luminárias Também aqui em Nova Russa Ligado Lá na Secretaria De Agricultura Não De Infraestrutura Secretaria de Infraestrutura Estão ligados Lá com o radinho Do Zezinho Emoções No Jornal da 104 São muitas emoções E a falta de apetite sexual Vigomax vai te ajudar A manter uma relação sexual Mais prolongada Vigomax é um composto natural Produzido com vitaminas E minerais Que juntas vão aumentar O seu desejo sexual Te dando mais energia E disposição Tomando Vigomax Diariamente Dê adeus A fadiga Cansaço Física e mental Quer aumentar A sua libido Melhorar A sua performance E voltar a ter A potência sexual De antes Tome Vigomax Todos os dias E você está esperando Pra salvar O seu relacionamento Apimentar Os seus momentos De prazer E não falhar Na hora H Tome Vigomax Mas atenção Vigomax Só é vendido Nas farmácias E lojas De produtos naturais E tem o nome Natubil Gravado Na caixa São 12h54 Olha Deixa eu mais uma vez Chamar a sua atenção E pedir a sua ajuda Tá bom Pedir a sua ajuda A Clarice Carvalho da Silva Se encontra aqui Na Timbaúgo FM Está gestante Já ganha Neste próximo mês Tá bom Inclusive Está com a filhinha Vai ganhar mais um Esse mês Se Deus quiser Tem apenas 22 anos Está precisando De alimentos Tá bom Precisando de alimentação Precisando de roupinhas Pra beber Um enxobal Não tem condição De comprar Então se você quiser Nos ajudar Com o pouco Que Deus tem nos dado Nós contamos Com a sua ajuda Pode mandar uma mensagem Pelo WhatsApp Da Timbaúgo FM Pode vir aqui Deixar na Timbaúgo FM Pode mandar mensagem Também pelo WhatsApp Dela Que é 21-9-6898-6042 21-9-6898-6042 Que é do Rio de Janeiro 9-6898-6042 Com certeza Deus vai lhe retribuir Tá bom Vai Com certeza Vai sim Bom Deixa eu lembrar também Olha Se você se sente fraco Esgotado E com a imunidade baixa Tome Polimax Tomando Polimax Diariamente Você vai fortalecer O seu sistema Imunológico Prevenindo gripes Resfriados E te protegendo Da cabeça aos pés Polimax É pra você Que precisa ter saúde Em época de pandemia Polimax É a vitamina Que o seu corpo precisa Esse eu garanto Polimax Combate a fraqueza no corpo Anemia e tonturas Polimax Combate o estresse Câimbras Alevia dores no corpo E diminui a fadiga Você está desanimado Se sentindo nervoso Com insônia Sem disposição pra nada Tome Polimax Polimax combate fadiga Insônia Adormece no corpo E é amigo do coração Você tem problemas de esquecimento E quer reativar sua memória Tome Polimax Polimax combate o cansaço No corpo e na mente Fortalece os nervos Músculos E ossos Você mulher Que está sofrendo Com a queda de cabelos E com as unhas fracas Com apenas duas cápsulas De Polimax Por dia Você terá cabelos E unhas fortalecidas Polimax Te dá mais energia E disposição Polimax É a vitamina Do trabalhador Mas atenção Se na farmácia Alguém te oferecer Outro produto Dizendo que é a mesma coisa Não aceite Polimax E nem similar O verdadeiro Polimax Tem o nome Natubio Escrito na caixa E no fresco Olha deixa eu abraçar Os amigos da Lucar Abraçar meu amigo Lucas Juntamente com toda a sua equipe Meu amigo Isaac Um forte abraço Lembrar você que a oficina mecânica O lugar certo para o seu carro É na Lucar Ingestão eletrônica Ar-condicionado automotivo Inclusive A higienização de todo o sistema Do ar-condicionado Suspensão em geral Serviços Direção hidráulica Troca de óleo Lubrificantes Estou falando para você Da Lucar Aqui no Bairro Progresso Na Jota Lopes Pedrosa Em frente ao Bom Sabor Ou ao Banzai Como você conhece popularmente Tá bom? Sem falar para você Do scanner automotivo Atualizado Isso mesmo Não importa a marca do seu carro Ou se o carro precisa Descobrir qualquer problema Então é o seguinte É só colocar a máquina O scanner Para ele dar todo o diagnóstico Tá bom? Inclusive Abre de 7 da manhã Às 7 da noite De segunda a sábado Aqui no Bairro Progresso O WhatsApp é o 99978-6951 Ou 98182-5139 Lembrar você que tem garantia No serviço Tá bom? Não esqueça Nosso amigo Lucas Está esperando por você Lucar Aqui seu carro tem garantia Olha um caso intrigante Aconteceu esta semana Em um comércio Do distrito de Sangradouro Zona Rural de Santa Quitéria O proprietário de um estabelecimento Encontrou um corpo estranho Uma espécie de plástico Parecido com plástico Ou algo semelhante Dentro de uma garrafa De refrigerante de Coca-Cola De 290 ml Já em entrevista Ao repórter Diego Bino Da página O Varjotense O comerciante Aleph Ele relata Que fez um pedido Em 27 de julho A distribuidora autorizada Idil E de um lote Do produto E quando ele estava Abastecendo a geladeira Com os refrigerantes Notou que havia algo errado Com uma das unidades Abre aspa Não dá para saber Se é um papel Ou um plástico Fecho aspa Declarou Aleph afirma ainda Que tentou contato Diversas vezes Com a Coca-Cola Tendo obtido Como resposta De que Trocariam apenas Aquele defeituoso Para o empreendedor Isso foi um problema Na hora de envasar De que não estão Higienizando as garrafas De forma correta Abre aspas Acho que isso Não cabe apenas Trocar a embalagem É muito mais do que isso Fecha aspas Reclamou ele A voz de Santa Quitéria Enviou um vídeo A assessoria Da Solar BR Coca-Cola Responsável No estado Pelo produto Que em nota Alegou que não Não tem havido Uma perícia Mais profundada Por opção Do cliente E que segue Os mais rigorosos Padrões De qualidade Abre aspas Nossas linhas de produção Possuem uma série De procedimentos De inspeção Com equipamentos Eletrônicos Que asseguram A qualidade Dos produtos O que torna Praticamente nula A possibilidade De entrada Do corpo estranho Destacamos também Que não houve Perícia técnica Realizada Para verificar Com exatidão O que poderia Ter ocorrido Uma vez que O consumidor Não concordou Com a coleta Do produto Para a devida Avaliação Fecha aspas Em busca Em busca Pela internet É fácil Encontrar Que a Coca-Cola Já foi condenada Em vezes anteriores Pelo mesmo problema Ora ocorrido Nas decisões judiciais Os juízes destacam Que a simples colocação De um produto Impróprio Para o consumo Em circulação Ainda que não ocorra Sua ingestão Expõe o consumidor A risco de lesão A saúde E a segurança O caso mais recente Aconteceu em 2020 Quando a companhia Teve que pagar 5 mil De dano moral A um cliente De Trindade No Goiás Tenha cuidado Viu pessoal Quando for Tomar Esse refrigerante Não é a primeira vez Que isso acontece 13 horas Um minuto Equipe do comando De policiamento De rondas De ações intensivas E ostensivas Da Polícia Militar Do Ceará CP Raio Prendeu na tarde De quarta-feira Por volta Das 14 horas Em Canindé Francisco Guilherme Silva Gomes De 20 anos Ele estava em posse De um rifle E ponto 44 De sete munições Em sua residência Lá na cidade De Canindé Ele tem passagem Para a polícia Por homicídio Roubos E tráfico De drogas A equipe CP Raio Recebeu a denúncia Anônima Relatando que No bairro Santa Clara Na travessa Mariano Pinto Sampaio O indivíduo De nome Guilherme Estava guardando Uma arma de fogo E entorpecentes A equipe Do CP Raio Também da força tática Do quarto batalhão As equipes Foram até o local A veriguar a denúncia Foram recebidos Pela mãe do suspeito Que foi informada Da situação Que autorizou A entrada da polícia Ele estava na sala Da casa Negou as acusações De postos E entorpecentes Mas confessou Possuir a arma Que estava embaixo De seu colchão Que foi apreendido Esse rifle Calibre 44 E 7 munições Então diante do ilícito O suspeito E o material apreendido Foram apresentados Na delegacia de Canidé Para autuação No artigo 12 Do estatuto de desarmamento O indivíduo Tem passagem Por homicídio Roubos No caso Três roubos Tráfico de associação Para o tráfico de drogas E falsa identidade É um rapaz bom Gente boa demais Vítima da sociedade Vou até marcar um armoço É E esse rifle É para matar a rolinha Né Pombinha Pombinha da paz É, sim A polícia civil Prendeu na manhã De quarto Uma jovem De 19 anos Conhecida como Senhorita do gelo Suspeita de ser responsável Pela cobrança E contabilidade De um grupo criminoso No Ceará Maria Janaína Sandra Bezerra Lima Tem participação direta Na contabilidade De um grupo criminoso Na região de Pindoretama Segundo a Secretaria De Segurança Pública Ela foi presa Uma semana após Majestade Que cumpria a mesma função Em outra facção criminosa Janaína foi presa Em Pindoretama Na região metropolitana De Fortaleza Em cumprimento A um mandato De prisão preventiva Que estava em aberto Pelo crime De integrar A organização criminosa Conforme a polícia A abre aspa Senhorita Fecha aspa Possui antecedentes criminais Por trato de drogas E foi capturada Após um trabalho Investigativo Da polícia civil Que descobriu A localização Dela Pois é Pois é Já são duas Jovens Bonitas Que poderiam Estar Em outro caminho Mas escolheram Do crime E aí já se sabe Né É Não vão viver muito Para usufruir Isso aí não Falar em Jovem criminosa A universitária Nayara Araújo Denuncia um caso De estelionato Que sofreu Na última segunda-feira Após um empréstimo De quase Dez mil reais Ser contratado Na conta bancária Dela A suspeita É uma mulher Que se aproximou Da universitária Há cerca de dois meses Depois que passou A dividir apartamento Com amigos Da vítima Em Fortaleza A mulher apontada Por Nayara Como responsável Pelo empréstimo Que deixou Uma dívida De 14 mil reais É Débora Alves Ramalho A reportagem Tentou contato Com a suspeita Mas ela desativou As redes sociais E não atendeu Em um número De telefone Que supostamente Pertence a ela A Polícia Civil Do Estado do Ceará Informou que O 11º Distrito Policial Apura aí Um suposto Caso de estelionato Registrado na manhã De quarta-feira Dia 1º No bairro Benfica Onde Nayara mora A denúncia Foi registrada Inicialmente No 15º Distrito Policial Por meio de boletim De ocorrência Na ocasião A vítima Foi ouvida O procedimento Foi transferido Para o 11º Delegacia Distrital Responsável Pela circunscrição Onde ocorreu o fato Abre aspas Eu a conheci Porque ela morava Com uns amigos meus Na cidade de 2000 Ela passou a dividir Apartamento com eles Há um tempo Quando ela faz Uma seleção Para trabalhar Na mesma loja Que eles Aí eu pensei Que ia ter contato Com ela Passou Passou Passei a ter contato Com ela E se aproximou De mim E fez amizade Fingiu ser minha amiga E simpática Fecho aspas É o que explica A estudante Nayara Comenta que na segunda-feira A suspeita foi ao shopping Onde ela trabalha E pediu O seu cartão emprestado Para pagar um serviço De 10 reais Por conta da proximidade Dos últimos meses Nayara Ela não suspeitou De nada E emprestou o cartão Débora Efetou a compra No valor informado E devolveu o cartão Sem levantar Nenhuma suspeita E no mesmo dia Ela pediu Para ir na casa De Nayara E fazer uma ligação Para uma pessoa Que lhe devia um dinheiro Segundo a vítima Abre aspas Ela demorou muito Para fazer a ligação Dizendo que estava esperando Outra pessoa Mandar o contato Para ela Ligar Fecho aspas Relembra Nayara Nessa hora Ela pegou meu celular Acessou o aplicativo E conseguiu contratar Conseguiu contratar Um empréstimo De 9.700 reais Estou com uma dívida De 14 mil Para pagar E ela ainda Parcelou em 24 vezes E com uma parcela De quase 600 Que eu realmente Não tenho como pagar Afirma A universitária Contudo Nayara só viu O empréstimo Feito na terça-feira Dia 31 Quando abriu O aplicativo do banco Para somar Algumas dívidas Então Na terça-feira Os amigos de Nayara Que moravam com a Débora Tomaram conhecimento Que a suposta Estelionatária Tinha extorquido 2.500 reais De uma pessoa Que mora E comentaram o caso Com a estudante Com isto Nayara Relembrou a visita De Débora Para fazer a ligação Abre aspas Daí eu pensei No meu notebook Porque era a coisa Com mais valor Que tinha ficado exposta Mas eu cheguei em casa E fiquei tranquila Porque ela não tinha Levado meu notebook Fecha aspas Explica a estudante Você teria sido melhor Ainda na terça-feira A noite foi quando a vítima Descobriu o empréstimo Feito Ao consultar dívidas Em um aplicativo Abre aspas Quando eu fui olhar Estava constando Que eu tinha 30 dias Para pagar a primeira parcela Do empréstimo Quando eu abri o aplicativo Tinha um débito De 14 mil Com 24 parcelas De quase 600 reais Eu fiquei sem reação Fiquei chocada Nayara disse Que no extrato Da conta bancária Ainda está registrada Uma compra Com o valor Do empréstimo Em uma empresa De turismo Que ela acredita Ter sido feita Por Débora Logo após A liberação Do dinheiro Ter sido aprovada Pelo banco Então pessoal Aquilo que a gente Sempre fala Eu fiz aqui companheiro Um simulado De 14 mil reais Dividido em 24 vezes 583 reais E 33 centavos É o negócio É muito sério Eu queria dizer Que hoje Você não pode confiar Nem na própria sombra A gente sempre fala Isso aqui Tem gente que acha Que a gente exagera Mas está aí Está aí o exemplo O exemplo Agora Para a jovem desenrolar Essa situação aí Está difícil Até provar Que não foi ela Que fez O empréstimo Meu amigo É um bucho Como se diz aqui No nosso linguajar Pense num bucho grande Eu Pense num bucho grande Bom 13 horas 8 minutos Estamos em linha Aqui com Nosso amigo Helder O homem do chá Resolve Com seu recado Para os ouvintes Do jornal da 104 Nesta sexta-feira Sextou Helder Boa tarde Boa tarde Meu amigo Denis Lima Boa tarde Edilson Paiva Boa tarde Para todos Amigos Ouvintes Do grande Jornal da 104 Hoje Sexta-feira Um dia especial Para falar de coisa boa Falar de saúde Porque é saúde O bem mais valeu Que nós temos E amanhã Como é sábado Dia De você se preparar Para ir fazer Aí uma visita A um irmão A mamãe O papai Para comer No 0800 Ou então A reunião de amigos Um churrasquinho Lembre-se que Na hora Que você tiver Problemas com refluxo A ansiedade Sensação de vômito Você pode Cuidando Tratando Com o Chá Resolve O Chá Resolve Que tem indicações Para todos Os problemas digestivos Azia Gastrite A úlcera Queimação Ruedeira no estômago No esôfago A você que sofre Com pedra na vesícula Tem mau hálito Boca amarga Você que tem Prisão de vento Minha amiga Tá com o intestino preso Tá na hora De você normalizar Suas funções intestinais Use o melhor Chá do Brasil O Chá Resolve Tem indicações Também Para as mulheres Que tem Sofre com enxaquecas As dores de cabeça Crônicas Intermináveis Para você Que tá aí Na menopausa Com calor E quintura O Chá Resolve Também Reduz a sensação De calor Reduzindo a glicemia Dos diabetes Controlando a pressão Normalizando o colesterol alto E combatendo A má digestão Se você não tá fazendo Uma boa digestão Lembrando que amanhã Possa ser Um churrasquinho De você ficar Empachado Sofrer com gases E flatulência É só tomar O Chá Resolve Ele combate A taxa de ácido úrico Reduz a gordura Do fígado E se você Pretende emagrecer Reduzir o seu peso É com o Chá Resolve Tá certo É um excelente produto Que está aí Para ajudar a você Em todos os problemas De gestão Queria só lembrar A você que nos escuta Agora Lembrar Que o Chá Resolve Original O que nós estamos falando É da marca Muitis Verdes Que tem a venda Somente Nas farmácias Credenciadas E autorizadas Pela empresa Muitis Verdes Tá certo? Podem vender Este Chá Chá Resolve Ele tem Na frente da caixa Logo acima do nome Chá Resolve O símbolo O registro É Uma foto Né? Da marca Muitis Verdes Gravado Na frente da caixa E Nas duas laterais Da caixa Tem lá A fotozinha Marca Muitis Verdes Se não tiver Não compre Porque não é O original Então muito atenção Para alguma farmácia Que possa estar Lhe enganando Tentando repassar Um produto Que não é O original Nós temos aqui Somente as farmácias Que nós vamos falar São as farmácias Autorizadas A venda O restante Não é Autorizada A venda No município De Nova Russas É a farmácia Começando Número um É a farmácia Nova Aí na saída Para o Na vizinha O crede amigo Temos a farmácia Pag Certo Do Belo Né Aí no centro Tem a farmácia Do Trabalhador Tem também A farmácia Verde E Farma E A farmácia Max Farma Do Chagas Somente essas Tem autorização Mas Mesmo assim Você deve conferir A marca Muitas vezes Gravado Na frente da caixa E nas duas laterais Da empresa Muitas vezes Meu amigo É Bem Sim Sim Estou lhe ouvindo Oi Estou lhe ouvindo Vamos ouvir o depoimento De quem já tomou O Chagre Para fortalecer As novas Informações Vamos lá Vamos escutar Forte abraço Meu amigo Um abraço Tudo de bom 13 horas 13 minutos Em Nova Russas Olha Deixa eu abraçar Os amigos ligados Com a gente Da Perfex Soluções Tecnológicas Inclusive abraçar E a Cinta Vale Sabia Neto Estão ligados com a gente No Jornal da 104 Falar das novidades Para você Não esqueça As novidades Da Perfex Soluções Tecnológicas Atenção Você que é ciclista Está precisando Identificar mais A sua bicicleta Passe na Perfex Soluções Tecnológicas Chegou aí Lâmpadas Traseiras E também Dianteira Para você Deixar O seu caminho Mais visível E também Aquela lâmpada Bem forte Está certo Recarregável Aproveite Na Perfex Soluções Tecnológicas Chegou hoje Hoje pela manhã Chegou portanto Na Perfex Soluções Tecnológicas Aqui em frente O galpão das feiras Da fruta Então você Fica identificado Às vezes você está Na CE Dando aquela pedalada E não tem Identificação traseira Na dianteira Então passe portanto Na Perfex Soluções Tecnológicas Aqui no meu amigo Iacin Tavares Sabianeta Também tem promoção Em máscaras descartáveis Aproveite Promoção em cigarros Eletrões Relógios de smartwatch Promoção para você Em celulares Novos e usados Além da manutenção De celulares Frontais Em frente ao galpão Da feira das frutas Ao lado do meu amigo Chico Gerardo Tá bom Pode mandar mensagem Pelo whatsapp Que é o 99534802 Se você está na rua Também Tentando imprimir o boleto Tentando tirar um xerox Passa na Perfex Soluções Tecnológicas Que dispõe desse serviço Pra você Já já a gente fala Sobre mudança Na Câmara Municipal De Nova Russas Mudança na Câmara Municipal De Nova Russas Já já A gente fala Sobre política Política Em Nova Russas Olha Na Drogaria Vitória Você conta com Uma completa linha De medicamentos Perfumaria E fitoterápicos Como pomada negra Pomada milagrosa Saradex Vitamel Acabe Todos originais Além de serviços gratuitos Como entregas em domicílio Pressão de pressão arterial E teste de diabetes Agora você conta também Com a Drogaria Vitória Em Lagoa de Santo Antônio Nararendar Que dispõe de atendimento Com o doutor Miguel Presente todas as manhãs Pra lhe orientar No uso de seus medicamentos Drogaria Vitória Saúde feita pra você Anote o whatsapp Da Drogaria Vitória 889-9693-8811 Olá pra você Da Odotomédia Imagem Lembrar que Odotomédia Imagem Nova Russas Dispõe de diversos profissionais Da área médica e odontológica Profissionais altamente Compromissados Com a bem-estar De seus pacientes Lembrar você Que é o Odotomédia Imagem Aqui na Antônio Joaquim de Souza Ao lado da Casa Paroquial São mais de 13 anos No mercado Promovendo saúde Inclusive Vários profissionais Como cardiologista Clínico geral Nutricionistas Enfermeiros especialistas Em tratamento de feridas Atendimento em geriatria Todos os sábados Tem pra você Tem psicólogo infantil Tem ortopedista Aproveite, tá bom? Odotomédia Imagem Tem todos os exames Pra você também Exames laboratoriais Diariamente De segunda a sexta De seis e meia da manhã Até as dez e trinta Lá você pode fazer um exame Completo Com o hemograma Completo Exames de pré-natal Exames da tireoide Teste do pezinho Teste da covid Exames de urina Exames de fez Exames de diabetes Colesterol Trilicerides Exames pré-operatórios Tudo isso Na Odotomédia Imagem Aqui de Nova Russas Na Antônio Joaquim de Souza Também mande uma mensagem Pelo WhatsApp Que é o 92988086 Ou 999761101 Olha, o professor Luiz Correia Nunes Filho Conhecido como Professor Luizinho Vai ficar com a vaga De vereador em Nova Russas Após a justiça eleitoral Quadragésima oitava zona Retotalizar os votos No município Em virtude da cassação Da chapa do PDT Por fraude A cota de gênero Nas eleições municipais De dois mil e vinte Tribunal Regional Eleitoral Do Ceará Caçou a chapa Proporcional do PDT De Nova Russas No último dia Vinte e treinta de julho Ao julgar a ação De investigação Judicial Eleitoral AIS Por fraude A cota de gênero Da quadragésima oitava Zona Eleitoral E caçou o mandato Do vereador Eleito Diego Diogo A quadragésima oitava Zona Eleitoral Concluiu Hoje O processo de retotalização Dos votos do PDT De Nova Russas E a vaga Ficou com o partido Progressista No primeiro momento Foi eleito Por média Raimundo Dourado Da Silva Que faleceu No dia vinte e três De julho Raimundo Dourado José Roberto Alves Da Costa Entrou com a ação De investigação Judicial Eleitoral AIS Contra a chapa Proporcional do PDT Alegando que três Candidaturas femininas Foram fictícias De acordo com a AIS Cíntia Lopes Chaves Rosa Lina Vanessa Diogo Nunes E Tamires Rocha Diogo Não realizaram Campanha Pois teriam tirado Doze Nove E cinco votos Respectivamente No último pleito eleitoral Elas não fizeram Postagens Como candidatas Em suas redes sociais Não teriam feito Propaganda no rádio E tiveram baixo Valor de despesas Em suas prestações De contas Portanto Caracterizando assim Fraude a cota De gênero No dia quatorze De maio deste ano O TRE Ceará Reconheceu o recurso Formou a decisão De primeiro grau Decidindo pela Caçação E inelegibilidade Do vereador Diego de Oito Por oito anos E das três candidatas Cíntia Lopes Chaves Rosa Lina Vanessa Diogo Nunes E Tamires Rocha Diogo Por participação E por anuência A prática ilícita Nas eleições De dois mil e vinte Professor Luizinho Correia Professor da rede estadual De ensino E foi eleito Defendendo a bandeira Do esporte Deve portanto Assumir hoje Na Câmara Municipal De Nova Russas Ou seja Deve assumir na sessão De hoje A vaga aí Do Diego Diogo O professor Luizinho Vamos Aguardar Inclusive O Diego Está apelando aí Para a terceira instância Da justiça eleitoral Que é TSE Neste caso Como ele já perdeu E é Que é a segunda instância Da justiça eleitoral Está apelando Na verdade Para o TSE Está apelando Para o TSE E somente o TSE Vai decidir Se No caso Devolve o mandato Ou não Na situação Definida Pelo Tribunal Regional Eleitoral E ainda no cenário Político Aqui da nossa Região O do Júnior Mano Recebeu prefeitos Em Brasília Isso ontem O deputado federal Júnior Mano do PL Recebeu ontem Dez prefeitos Aqui do Ceará Para uma reunião Na Secretaria De atenção primária Saúde Com o assessor técnico Do Ministério da Saúde Davi Calanzas Calazanzo melhor Para debater A viabilidade De investimento Para os municípios Cearese Então o parlamentar Tem dado prioridade Às ações Na área da saúde Abre aspas Tratamos De essenciais avanços Cuidados com os munícipes E sobre a importância De expandir Os atendimentos Como forma de evitar Cada vez mais doenças Fecho aspas Enfatizou o deputado Júnior Mano Participaram da reunião As prefeitas Doutora Priscila Barreto De Quitéria Nobres Michele Queiroz De Beberibe Os prefeitos Roberto Viana Do Mulugu Marcontes Holanda Do Choró Júnior Saraiva De Capistrano Marcelo Mota De Tamboril Flávio Filho De Amontada Ednardo De Forquilha Júnior do Titico De Poeiras E doutor Luiz Do Tianguá Acompanhada aí Da primeira dama Natália Félix E do seu vice Alex Nunes Então o trabalho O Júnior Mano Diz o seguinte O nosso trabalho É sempre buscar A melhoria da qualidade De vida Do povo cearense Foi o que pontuou O parlamentar Companheiro Isso aí Importante esse movimento O pessoal tem que se virar Tem que se rebolar Para conseguir recursos Levar projetos Seus municípios Para conseguir recursos Tanto de emendas parlamentares Como também Algo que for possível Através dos ministérios Através do governo federal Recursos do governo federal Para isso é preciso Ter esse movimento mesmo Ninguém sabe O que o calado quer Se não trabalhar Não viajar Não buscar Fica difícil receber Tem que articular 13 horas e 22 minutos Boletim Informações Com informações Aqui do nosso município Atenção ouvintes Vai começar agora O Boletim Informativo Da Prefeitura de Nova Russas Acompanhe A Prefeitura de Nova Russas Lançou ontem O programa Meu Mundo Colorido Que busca garantir O atendimento preferencial As pessoas com deficiência E aos responsáveis Acompanhantes Instituições bancárias E órgãos públicos E privados Que prestam serviços A população O Meu Mundo Colorido Foi idealizado Pela Prefeita Jordana Mano É uma ação Intersetorial Das Secretarias De Nova Russas O secretário De Meio Ambiente Hudson Guilherme Que é deficiente físico Afirma a importância De ações assim Que oportunizam A inclusão Você que é pai Você que é professor Você sabe a luta que é É muito difícil É muito complicado Eu quando cheguei Em Nova Russas Não tinha quase nada acessível E aos poucos A gente foi se ajeitando Com luta Com briga E a gente foi conquistando Então isso vai ajudar Tanto Tanto Então A Nova Russas Só tem a crescer Esse evento Me emociona muito Porque Muitas vezes A gente tentou Fazer algo assim E a gente não conseguia E agora Com todo o apoio Da gestão A gente consegue O atendimento preferencial Será feito Por meio Do cartão De prioridade A prefeita Jordana Mano Destaca a gestão Como promotora Da inclusão social E da busca Pela igualdade Eu estou assim Muito emocionada Com esse programa Que nós estamos lançando hoje Antes mesmo De ser prefeita Eu já tinha um programa Todo desenhado Na minha cabeça E eu Tomei posse Dessa missão E criei o programa Meu Mundo Colorido Há um caminho enorme Pra gente trilhar Essa carteirinha aqui Ela é simbólica Mas infelizmente Ainda não há esse respeito Que a gente precisa construir E pra isso Eu criei Essa carteirinha Pra chamar A atenção Dos órgãos Do comércio Da sociedade Nova Russense Se nós começarmos Por Nova Russas Eu tenho certeza Que nós vamos chamar A atenção De outros municípios De outras pessoas A Prefeitura De Nova Russas Dá continuidade Ao programa Acolher Que oferece Benefícios eventuais A população De baixa renda Nesta semana O projeto Foi responsável Por realizar O primeiro casamento Destinado aos beneficiários Os noivos Maria de Fátima E José Veraldo Formam o primeiro casal Do projeto Acolher O benefício Faz parte do projeto Quer casar? Mais uma ação Do acolher O noivo Everaldo Comemora o evento A gente A gente ficou surpreso Porque a gente Já estava correndo Atrás desse casamento E eu vi na rádio Que a prefeitura Ia dar esse casamento Até comentei Com a minha esposa E a gente foi atrás E deu tudo certo Graças a Deus Eu achei muito bonito Foi todo aquele cuidado Fabiane Paiva Oito horas E vai concorrendo 18 horas, é só no Instagram ou Facebook também? Vai ser Instagram e Facebook. Da Atrativa Modas, né? Da Atrativa Modas, é isso. Pronto, então, acho que ficou bem entendido aí. E aí o pessoal também, os funcionários da Atrativa Modas, estão fazendo uma campanha aí pro pessoal também no caso, comentar com seus códigos, né? E aí cada um tá fazendo também. Os clientes, as pessoas que elas convidarem, entrarem com o código delas, elas também irão participando do sorteio entre funcionários, entendeu? Porque vai ter o sorteio delas, funcionárias, e das pessoas que estão interagindo com a gente também. Vai ter o sorteio pra aqueles que vão estar compartilhando, curtindo, comentando, e também o sorteio pra aquelas pessoas que estiverem comprando na live. Como vai funcionar a nossa live? Você vai entrar, você vai ver os nossos produtos, a gente vai ter muita promoção, promoção em sandálias femininas, sandálias infantis, tênis masculino, tênis feminino, sandália masculina, tudo vão estar com um preço top, viu? Certo. Muito bom. E é isso aí, a gente conta com a participação de todos vocês. Mais algo, Fabiane? Não, só isso mesmo, agradecer o espaço e até mais tarde, se Deus quiser. Até mais tarde. 13 horas, 29 minutos, 13 e 29, portanto, live shop da Atrativa Modos, vale a pena, hein? Vale a pena você participar, interagir, compartilhar, curtir, comentar, e aí eu vou puxar a brasa aqui, a brasa para o código 01, viu, pessoal? Comenta lá, com o código 01, nas lives, a live shop da Atrativa Modos, tá bom? 13 horas, 29 minutos. Olha, mais uma vez, agradecer os amigos com a gente, ligado no Jornal da 104, para ser os amigos da Peixaria Fernandes, lembrar você que a Peixaria Fernandes continua a promoção para você em peixes, tá bom? Aproveite que peixe é rico em ômega 3, Peixaria Fernandes aqui no Mercado Novo, pode mandar uma mensagem pelo 994430435 ou 997-69-4296, a Peixaria Fernandes, tá bom? Tem promoção em peixes para você, inclusive peixes a partir de um quilo e meio, dois quilos, tá bom? Vários tamanhos de caratilápia, filetilápia, aproveite, tá bom? Peixaria Fernandes aqui no Mercado Novo, nosso amigo Jean está esperando por você, aceita todos os cartões de crédito. Olha, a comunidade de Moringue está pedindo ao secretário de obras para mandar a máquina fazer a estrada que liga Molungo a Moringue, até a pista na Gurgueia. Essa estrada está horrível, já estamos em cima da entrada da primavera, ontem, por sinal, ficou ótimo, e o setor do Moringue nada, pedimos em nome de todos, da região. É o recado aqui do nosso amigo Valdecio, Valdecio Silva, da região do Moringue, Molungu, tá certo? Também a Gurgueia, esse trecho que ainda não foi feito. Inclusive, estamos aguardando aí o secretário enviar essa relação, cronograma. É, foi pedido já, mas o homem está ocupado demais. Mais pessoas com a gente. Está muito ocupado. Boa tarde, Ben Lima e Edilson Paio. Boa tarde. Aqui é o Pedro do bairro São Francisco, agradecendo o Pio, que ele botou a lâmpada aqui no porte hoje. Obrigadão, Pio, todo dever no S. Valeu, e vocês tudo aí da rádio. Muito obrigado, tá? Valeu. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Também quem está agradecendo ao secretário de infraestrutura, nosso amigo Expedito, da Mega Fácil Promotora, agradecendo aí ao secretário, né? E disse, olha, até que fim deu certo, a lâmpada. Ia fazer, um ano era dois, senão ia ter o aniversário aí na Praça da Coabes. Porra, rapaz. Ia ter festa, né? Mas agora continua a festa, só que de agradecimento, tá bom? E forte abraço aos amigos aí, principalmente, meu amigo Expedito, tá bom? Forte abraço. É, tem aqui um decreto, decreto 073, barra 2021, ponto facultativo, expediente do dia 6 de setembro, em todos os órgãos e entidades da administração, exceto, claro, aqueles de serviço é essencial, né? Portanto, ponto facultativo na segunda-feira, porque na terça, 7 de setembro, dia da nossa independência, já é feriado nacional. 13 horas e 32 minutos. Mais pessoas com a gente, vamos lá, mais pessoas com a gente, rapidamente. Boa tarde, queridos. Boa tarde. Pois olha aí, Zezinho, emoções, emoções que vêm botar lâmpadas, prometeram de vir naquele dia até hoje. Não vieram botar as lâmpadas, nem do poste pequeno, nem da grande, assim ficou tudo no escuro mesmo, tá do mesmo jeito. Tá bom. É em casa, Zezinho, bota essa lâmpada aqui, rapaz. Meio Aragão tá lhe chamando aqui, rapaz, na, na, prefeito Zé Rosa, ali na, 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 na verdade, né, prefeito Zé Rosa, é, é Zilma Mendes, né? Zilma Mendes, continuação da prefeita, tá lá, trocar a lâmpada, mas bote uma lâmpada que acenda, rapaz, de verdade. Tão botando uns bichinhos réis que eu acho que não é nem nove volts. Nove volts a gente usa em casa, na cozinha, o negócio não dá certo. Mais pessoas com a gente, vamos lá. Boa tarde, Edilson, pobre Denis Lima. Pois é, Edilson também, que é a dona Mendes São Francisco, eu quero que o Zezinho, irmão, vinha botar a lâmpada aqui nos postes, aqui, perto do Porto de Saúde. E é isso aí, correndo atrás do carro. Faça um favor, meu filho, de avisar pra ele, que ele rindo, testa essa lâmpada, já tem seis meses que tá apagado, que só tem velhos, gente acamados aqui, de frente ao poste. Olha lá, Zezinho, atenda a mulher, rapaz, deixa de ser ruim. Não? Boa tarde, Denis, boa tarde, Edilson. Boa tarde. Aqui quem falou é Edilson também. Diga, Edilson, para Edilson. Eu trabalho na casa da rodoviária. E segunda-feira, última hora, eu cheguei lá, por volta das quatro horas, um pouquinho antes de quatro horas, tinha uma bicicleta lá encostada. E eu esperei até o dia amanhecer, não apareceu ninguém pra pegar a bicicleta, e eu guardei a bicicleta. E eu espero que o dono dessa bicicleta, se tinha precisando, me procure, porque talvez que é o único transporte que o cara tem. Eu acho que ele deixou lá, devia ter tomado umas a mais e esqueceu. Talvez que não saiba onde deixou. Me procure na praça da rodoviária, que eu estou com a bicicleta guardada pra devolver, certo? Você só tem que me dar, antes de ver a bicicleta, me dar algumas características da bicicleta, tá bom? Muito obrigado, Edilson, muito obrigado, Dênis, e tudo de bom. É, o dono vai saber qual é a bicicleta, né? Ei, você que tomou água da mani sobra, rapaz, perdeu a bicicleta, não sabe aonde, ó, meu xará encontrou, tá bom? Quatro da manhã, antes de quatro da manhã que ele chega lá, viu, na praça da rodoviária. Não é da tarde, não, é da manhã mesmo. Viu? É cedo. O homem não é brincadeira, não. É igual vigilante. Abraço, abraço a dona Nezinha, abraço o meu xará, Edil, os dois, né? Tem o Edilson Neguinte e o Edilson pai, o pai velho, o pai feio, o pai bonito. Um dia se juntou eu, Edilson, o seu Edilson aqui, o Edilson filho dele, o final do Edilson Farias, e o outro Edilson, rapaz, meu Deus do céu, Edilson, aí todo mundo olhava assim. Não, o outro. O mais feio. Aí todo mundo olhava. Bom, você falou em rodoviária, eu lembrei que você pode agora comprar sua passagem pra viajar pela princesa, via WhatsApp, princesa, Itapemirim, Rota do Mar, você pode comprar sua passagem através do WhatsApp da agência da América Amelo Passagens, a agência que fica na rodoviária de Nova Russas, você pode comprar via WhatsApp, 889-9973-8070. Você compra a passagem, paga via Pix, transferência ou depósito, da princesa em até duas vezes sem juros no cartão, sem nenhum acréscimo, e aí você garante a passagem, fica tudo bonitinho, e aí você na hora de viajar, pega só lá o comprovante, né, pra poder repassar para o motorista, na hora de entrar no ônibus, tá legal? Fica tudo bonitinho mesmo, garantido, não precisa mais você vir, de repente você mora na zona rural do município, mora em municípios vizinhos, pode comprar sua passagem, garantir via WhatsApp, tá legal? 889-9973-8070. Fala com a América Amelo e a equipe desde 1987, trabalho com seriedade e respeito. Pô, você falou bonitinho? É. Bonitinho é o que mesmo? É escapando de feio. É um feio arrumado, né? Então é o seguinte, olha, você quer se tornar um bonitinho, igual o Denis Lima? Ah. Um feio arrumado? Passe na loja Jacira Modas e aproveite as promoções, tá bom? A loja Jacira Modas está com super oferta, então você precisa aproveitar, tá bom? Faça como o companheiro Denis Lima, fique bonitinho, tá bom? Roupas infantis a partir de 15 reais, também várias peças femininas e masculinas adultas a partir de 35 reais. Roupas de qualidade, tá certo? Tô falando pra você com seriedade, roupa de qualidade você encontra na loja Jacira Modas, aqui na Antônio Joaquim de Souza, fica ali em frente a loja Leitão Móveis, tá bom? Tô esperando por você, Jacira e toda a sua equipe. Se você quiser acompanhar as novidades no Instagram, basta você colocar aí no seu Instagram, arroba, underline, Jacira Modas. O Jacira, o I é um Y, tá bom? Jacira Modas é o seguinte, aproveite as promoções na loja Jacira Modas. O nosso amigaria de divulgação também tá agradecendo aqui a troca da lâmpada feita lá no bairro Tamarindo, ali próximo o pé de Tamarindo, tá legal? Muito bom. Um abraço aí pra turma boa do bairro Tamarindo, o bairro mais bonito que tem no mundo, é o bairro Tamarindo. É, mais pessoas com a gente. A gente tem mais gente bonita, principalmente que mora ali na esquina, sai do sítio novo. Isso. Lado assim, né, quem vai do lado direito, que tem no lado esquerdo que é... Lado do Góis, né? Lado do Góis, né? Lado do Góis. Eu queria falar pra você, dar um jeito pra esses povos não botar essa luz aqui do meu posto aqui, que tá com mais de três meses, que tamo aqui no escuridão aqui. É mesmo. E não vem nunca ajeitar. É só, não estão passando a relação pra infraestrutura, não? Eu fico perguntando. Tô achando que não. Será que estão passando? Eu vou perguntar o... Não. Eu fico perguntando. Tô achando que não. Será que estão passando? Eu vou perguntar o... O Jeff, da infraestrutura, se o pessoal estão passando a relação. Olha, vamos fazer o seguinte. Você comece, vá segunda-feira na infraestrutura, passa a relação. E aí o seguinte, se até sexta-feira não resolver, liga aqui pra rádio. Diz, é Dilson, não resolveu nada. Passei a relação e não foi feito nada. Aí a gente traz a informação completa, tá bom? Bom, 13 horas e 39 minutos. Companheiro, só trazer aqui rapidamente a festa da Sagrada Família, aqui do Pantanal, né? Tema... É o trido, né? Com a Sagrada Família, vivemos o amor e a fé, nos fortalecemos na missão e na comunidade. É... A programação, dia 3, hoje, sexta-feira, abertura dos festejos, é... Às 6 horas aconteceu a missa, após a missa o café comunitário. Às 17 horas, tem a peregrinação da imagem da Sagrada Família, pelas ruas do bairro Pantanal, tá bom? Às 5 da tarde, às 7 da noite, vai ter missa e o hasteamento da bandeira, tá certo? A leitura tá em 1 Samuel, aliás, em Samuel, capítulo 7, 4 e 5 A, no 12, 12 ao 14 A e no 16, tá bom? Então, tá aí, portanto, a... Hoje, as aberturas dos festejos. Inclusive, pedi o Fabiano pra trazer aquele papelzinho impresso, Fabiano, que melhor pra gente ler aqui, tá bom? É melhor. O digital dá um pouco de dificuldade pra gente, que a vista tá curta, mas só é falar que hoje, a abertura dos festejos, a partir das 5 da tarde, já começa o evento. Tá ficando véi. É. Bom, deixa eu lembrá-los que a pizzaria Água na Boca JK já está lá na expectativa pra receber o seu pedido, meu amigo, minha amiga, a melhor pizza, as melhores opções em pizzas, diversos sabores, pizzas doces, esfirras, também em Beirutis, pizzaria Água na Boca JK, prefeito José Rosa, esquina do seu pediceno, bairro de universidade aqui em Nova Russas, é a pizzaria onde você vai encontrar a maior diversidade em tamanho de pizzas, opções, também sabores, tá legal? E tem o cartão fidelidade, na compra de nove pizzas a partir do tamanho grande, a décima é brinde, anote o WhatsApp da pizzaria Água na Boca JK, oito oito nove nove sete quatro nove trinta e sete quatro um, oito oito nove 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 sete quatro nove trinta e sete quatro um. Não é que eu tô falando de coisa boa? Lembrar que tem lista da Chaguinha também, é. Tem coisa boa. É, coisa boa. Boa. Deliciosos bolos de lanche. Gostosa. Deliciosos bolos de lanche. Bolo. Também faz por encomenda bolos para festas, aniversários, casamentos, enfim. Aquela comemoração especial, comemore com bolos de delícias da Chaguinha. Na Napoleão Moura, em frente à Igreja de Santa Ana, o WhatsApp é o nove nove meia vinte e cinco nove quatro zero oito. Requinte, qualidade, preço justo, você encontra com delícias da Chaguinha. Bolos de lanche, bolos para festas. Olha, e se você tá em festa e tem bolo, bolo também tem que ter salgado. E salgados é na Vieiras Lanche, tá bom? Vieiras Lanche, a partir das duas da tarde, aqui na Praça da Rodoviária, você já sabe, aquele salgado gostoso, aquele bombado, aquele croissant, aquele cachorro quente, aquele Beirute, o que você precisa em salgados? Hambúrguer, no pão bola, no pão árabe, tinta pra você também, inclusive, aproveite croissant, tá bom? Croissant muito gostoso, empadas, isso, tô falando aqui, a partir das duas da tarde já atende você ver as lanches aqui em Nova Rússia. Inclusive, lembrar pra você o seguinte, na pizzaria, a partir das dezoito horas, aqui na saída para Fortaleza, aliás, para Ipoeiras, ao lado do Hotel Lima, atendendo você também, na pizzaria pelo 999281727, ou 993419634. A Vieiras Lanche atende pelo 992481948, é o WhatsApp, a partir das duas da tarde já pode acionar meu amigo Marcelo, que ele tá no ponto. O homem é igual o pirilão, companheiro. Pirilão. Não dorme não. Dorme não. Dorme não, tá com o zóio aceso direto, com o zóio na brasa. Olha, atenção, pessoal, aqui da lista, pra pegar objetos postais na agência dos Correios Nova Russas. É, Andreane Silva, do Miguel Antônio, Antônio C.A. Souza, da Rua Gonçala Rodrigues, na Timbaúba, Rua Gonçala Rodrigues Pérez, na Timbaúba, Antônia Ferreira, da Rua Maria do Carmo, de Carvalho, no Pantanal, Antônia Maria Souza, no Buring, Antônia Sabine de Abreu, de Gurgueia, Antônia Souza, do Santos, da Rua Zacarias Rodrigues de Souza, também na Timbaúba, Antônio Marcelo do Nascimento Oliveira, da Nova Aldeota, Helen Samara Veras Oliveira, Germano Rodrigues Vieira, da Rua José Ferreira Pérez, no Pantanal, Guilherme Cavalcante Alexandre, João Medeiros, ou João Madeiro, melhor dizendo, João Madeiro de Carvalho, do de Bálsamos, José Cardoso de Souza, do Recanto, Liandra Cíntia de Souza, da Rua Paulo Evangelista, Luana Barros Linhares, Maria E.R. Andrade, da Travessa Maria Clarice Tavares, 141, Maria do Socorro Soares dos Santos, da Rua Nove, no Pantanal, Pedro Augusto Carvalho, da Conceição de Irapuá, e Vinícius Caetano, da Rua Oito, no Pantanal. Esse pessoal compareça a agência dos Correios para receber objetos postais. Abraçar aqui a Socorrinha Dias, ligada conosco no Jornal da 104. Falar em Socorrinha, abraçar a amiga Socorrinha Oliveira, também acompanhando aqui a nossa programação. Estender um abraço pessoal do do Saai Nova Russas, o Elter, toda a equipe aí do Saai, também ligada, turma ligada com a gente no Jornal da 104. Rapidinho a gente volta com informações sobre oportunidade de emprego. Você tá querendo trabalhar? Então fica ligado, que na volta a gente fala pra você, a gente tá tendo vaga. Estamos apresentando Jornal da 104. A Timbaúba FM tem o apoio cultural das seguintes empresas. Conheça o mais completo e poderoso suplemento alimentar que vai acabar de vez com a sua falta de desejo sexual. Eu estou falando do Vigo Max. O Vigo Max auxilia no combate à ejaculação precoce e a falta de apetite sexual. Vigo Max vai te ajudar a manter uma relação sexual mais prolongada. Quer aumentar o seu libido, melhorar sua performance e voltar a ter a potência sexual de antes? Tome Vigo Max todos os dias. O que você está esperando para salvar seu relacionamento? Apimentar os seus momentos de prazer e não falhar na hora H. Tome Vigo Max. Gás nosso de cada dia tem qualidade e tradição. Atentimento é garantia pra nossa satisfação. Nacional Gás é da gente, sempre perto ela está. Na família está presente em cada casa, em cada lar. Nacional Gás é a marca da gente. Representante autorizado em Nova Russas, J. Pedrosa. Ligue 0800 280 0269. Depósito 36720 0269. Nacional Gás, o gás do Brasil. A pomada negra é poderosa, pois tem ação analgésica e anti-inflamatória, eliminando assim as dores causadas pelo reumatismo, dores musculares, dormências, formigamentos e inchaço nas articulações. Chega de sofrer com dores na coluna, nos joelhos, nas pernas, nos ombros, nas costas e com a fibromialgia. Use agora mesmo a poderosa pomada negra e dê adeus às dores. Mas atenção, a verdadeira pomada negra tem o nome na tubil, na caixa e no frasco. Recuse imitações. Atenção, atenção. Você está precisando dar entrada em seu benefício? Seja aposentadoria, pensão por morte, auxílio doença ou BTC? Quer acompanhá-lo ou cumprir exigência? Você não precisa ir mais a uma agência do INSS. Chegou a Ceará Previdência, empresa que veio ajudar a conquistar o seu benefício no INSS de forma rápida, prática e o melhor, sem sair de casa. Nosso atendimento é virtual. Entre em contato conosco através do WhatsApp, oitenta e cinco nove noventa e oito zero zero trinta e três sessenta. Repetindo, oitenta e cinco nove noventa e oito zero zero trinta e três sessenta. Ceará Previdência, seu benefício mais perto de você. A assistência familiar Anjo da Guarda traz a Nova Russas o primeiro centro de velórios da cidade. Assistência familiar Anjo da Guarda. Ambiente climatizado, espaço gourmet, suíte para descanso e todo o conforto para a realização das mais belas cerimônias. Rua Tenente José Homem, número vinte e três, no centro, próximo ao Colégio Alfredo Gomes. Faça-nos uma visita e conheça nossas instalações. Para mais informações, ligue para nove dois cinco nove vinte e nove zero seis ou três meia sete dois zero sete quatro três. Assistência familiar Anjo da Guarda, a maior do Brasil. Afago, sempre presente. Mãe, eu quero bananada. Peraí que mãe vai fazer, meu filho, peraí. Aí quando era ali com o liquidificador, rapaz, o começa, aí para de rir isso. Aí pedindo radice. Mãe, aí só vai o novo. Aí eu vou dir, que conversa é essa, homem? Nazareno da Algeide. Quem é Nazareno, seu Zé? Ô, gente do Madel, famosão de Nova Russas, tá só tudo novos e usados. Pode bater lá que a senhora vai achar um liquidificador, aí sim de novo. Lá tem elétrica, eletrônica, geladeira, máquina de lavar, gelar com o micro-ondas, equipamentos para lanchonete, padariz, restaurante, e mais, tecrato, celular, violão, amplificador, moleta, cadeira de roda, colchão d'água, tudo novo e usado. Na rua General Sampaio, é só ligar nove 737-2627 ou 9209-5451. Direção dele, nosso amigão Nazareno. Se você está com sua imunidade baixa, esquecendo de tudo e sem disposição para nada, então você precisa tomar Polimax diariamente. Tomando Polimax diariamente, você vai fortalecer o seu sistema imunológico, prevenindo gripes, resfriados e te protegendo da cabeça aos pés. Você tem problemas de esquecimento e quer reativar a sua memória? Tome Polimax. Polimax combate cansaço no corpo e na mente, fortalece os nervos, músculos e ossos. Você mulher que está sofrendo com a queda de cabelo e com as unhas fracas, com apenas duas cápsulas de Polimax por dia, você terá cabelos e unhas fortalecidas. Polimax te dá mais energia e disposição. Polimax é a vitamina do trabalhador. Viva a vida com mais saúde, qualidade e bem-estar através de uma boa reeducação alimentar. A nutricionista Rafaela Paiva pode te ajudar. Dietas personalizadas, saúde e modulação intestinal, controle e prevenção de doenças, emagrecimento e hipertrofia muscular, você encontra com a nutricionista Rafaela Paiva. Atende particular na clínica Doutor Sávio Holanda Amaro e no Espaço Integrar. A gente só consulta pelo telefone 85 9 8157 3779. Repito, 85 9 8157 3779. Você é o projeto mais lindo em que deve trabalhar. Nos momentos mais difíceis, é bom termos com quem contar. A funerária São Francisco, Plasfran, está com você em todos os momentos. Dispomos dos melhores planos de assistência funerária de 3 a 15%. Na Plasfran, você conta com um acompanhamento completo. Mais informações pelos telefones 88 9 92 93 92 26 ou 9 81 34 18 77. Temos vendas particulares e assistência 24 horas. Plasfran, rua Antônio Joaquim de Souza 1.100 no centro de Nova Russas. Quem tem Plasfran tem total assistência. Plasfran, aqui você vê e sente a diferença. 13 horas 51 minutos. Olha, Fique Plena é um suplemento feito especialmente para a saúde da mulher. O Fique Plena age como regulador menstrual, combatendo as cólicas menstruais, reduzindo o calor e suor excessivo, auxiliando no combate a TPM e dos sintomas da menopausa. O Fique Plena previne e auxilia nos tratamentos de feridas e inflamações no útero, ovário e bexiga, acabando com corrimentos e infecções urinárias, eliminando também cistos, miomas e ovários policísticos. Se você sofre com retenção de líquido, inchaço e prisão de ventre, tome agora mesmo o Fique Plena. Fique Plena também é um poderoso regulador hormonal que previne e combate a insônia, estresse, ansiedade e nervosismo. Cuide da sua saúde naturalmente. Tome o Fique Plena todos os dias e sinta a diferença. A venda nas farmácias e lojas de produtos naturais. Mas atenção, o verdadeiro Fique Plena tem o nome Natubil escrito no frasco, não aceite imitações. Falar pra você da doutora Sara Holanda, cirurgia dentista, especialista em implanta odotia, CRO, 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 CESA 8, trabalhando com implantes, restauração, extração, canal, prótose, clareamento, limpeza, raspagem e cirurgia. Atende você a partir das 3 da tarde, pode agendar pelo 859-9786-4723. Falar pra você da Agropetvet, lembrar que a Agropetvet, confirmado, continua, portanto, pra bom, promoção em rações pra cães na Agropetvet aqui de Nova Rosa. Inclusive, lembrar pra você o seguinte, ração de crescimento pra pinto ainda tem na Agropetvet aqui de Nova Rosa. Não, você tem a criação de pintos, de aves, procure Agropetvet na Monsenholanda, 1338, no centro de Nova Rosa. Mande uma mensagem pelo WhatsApp, não fecha, tá bom? Não fecha pra almoço. É o 981-80-9383, Agropetvet, cuidando bem do seu animal. Olha, precisou de medicamentos? Não perca tempo, vá direto em uma das farmácias Drogavida, lá você encontra tudo que procura e o melhor, com os maiores descontos da região. É isso mesmo. As farmácias Drogavida sempre trabalham pra garantir o melhor pra seus clientes. As farmácias Drogavida dispõe de milhares de produtos pra sua saúde, lojas climatizadas pra melhor conservação do seu produto, farmacêuticos pra acompanhá-lo e auxiliá-lo no seu tratamento, além dos preços e promoções que são imbatíveis. Então, você já sabe, quer economizar tempo e dinheiro sem perder a qualidade de segurança só nas farmácias Drogavida. Visite uma das farmácias Drogavida ou peça pelo telefone 36720569 ou pelo WhatsApp 992833966. Lembrando que nas farmácias Drogavida você não paga a taxa de entrega. Farmácias Drogavida, onde o mais importante é a sua vida. Olha, é só trazer mais uma vez um comunicado do Lava Jato Espumão. Lembrar você que o Lava Jato Espumão está trabalhando agora por agendamento. É o seguinte, você quer dar um trato melhor no seu carro, quer cuidar melhor do seu carro, procura o Lava Jato Espumão, tá bom? Procura o Lava Jato Espumão aqui na Napoleão do seu carro. Procura o Lava Jato Espumão, tá bom? Procura o Lava Jato Espumão aqui na Napoleão Moura. Pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Não precisa você sair da sua casa. Responsabilidade do Lava Jato, pegar o carro, lavar e entregar a você. Pode agendar 997099773, tá bom? Você pode deixar o carro, vai pegar na hora que estiver pronto ou pode mandar pegar no conforto do seu lar, tá bom? Nosso amigo Luciano está pronto para atender você aqui na sede para arrendar, tá certo? Na Napoleão Moura 997099773, onde você vai dar um capricho a mais, um toque a mais no seu veículo. Procure o Lava Jato Espumão aqui em Nova Rússia. Olha, você que vai precisar da entrada no seu benefício de aposentadoria, pensão por morte, auxílio doença, benefício ao deficiente ou também precisar de extratos, de empréstimos, serviços do meu INSS e também empréstimos para aposentados e pensionistas. Equipe ali do escritório em frente à quadra de esportes do INSS está à sua disposição. Na Hermenegildo Martins, número 818, no bairro Patronato. Telefone é o 992976670. Um abraço aos amigos da Bem Vida Motos. Bem Vida Motos aqui na sede é para o Recanto, tá certo? Na Evaristo de Castro, inclusive, lembrar a você o seguinte, Bem Vida Motos está esperando por você. Aproveite as promoções e atenção mototaxista. O recado é para você. Está precisando da revisão da sua moto? Então procure a Bem Vida Motos, meu amigo Sirim, aqui na saída para o Recanto. Anote o WhatsApp, tá bom? Anote o WhatsApp da Bem Vida Motos. É o 9942012007 ou 99230609. E o amigo Antônio Nonato do Quintal dos Espetos informa que continua lá com a promoção especial nas suas guarnições. E agora o Baião Tradicional 6.5, meu companheiro. A guarnição do Baião Tradicional no Quintal dos Espetos. Também Espetos na promoção, confira, tá bom? As promoções do Quintal dos Espetos na Praça do Cornelio Rosa. Para você pegar lá no Quintal dos Espetos, tá legal? Vai lá conferir as promoções e o cardápio do Quintal dos Espetos. Mais algumas participações com a gente, rapidamente. Boa noite. Tem isso, Lina, é isso, cara. Fazer uma cremação, rapaz. Então, aqui de trás da creche, no campo da areia, tem um rapaz aqui, eu não vou citar o nome dele. Ele já vai matando cinco gatos aqui envenenados. Vamos tomar as providências, porque dá cadeia, viu? Pra tá veneno pra gato. É só você fazer a denúncia, viu? Faça a denúncia. Delegacia. Delegacia. Pronto. Cadê, amigo? Boa tarde, Edir. Boa tarde, Dens. Quero agradecer pela lanta do poste aqui da rua João Paulino. Vieram consertar, graças a Deus, aqui do próximo colégio, São José. Pronto, agradecimento aí da João. Obrigada aí pela audiência. João Paulino, tá aí, tá aí, é assim que a gente faz, agradece também, né? Vamos lá. E é isso aí. Pita Silva cantando, só pode. Boa tarde, Dens. Boa tarde, boa tarde. É, Edilson, tem uma amiga aqui no Pantanal que disse que o irmão dela perdeu a bicicleta, não sabe aonde, que ele bebeu umas caninhas. Aí pronto. Aí perdeu a bicicleta, não sei se é dele. Pois mande procurar o seu Edilson ali na Praça Rodoviária, tá bom? Ele tá lá quatro da manhã até oito, tá por lá, tá bom? Vamos lá, mais pessoas com a gente. E aí, Edilson, é, tamo aqui na Ator Escuta e Edilson Pairo. Opa. Edilson Pairo não, é. É, rapaz. Edilson Pairo e Edilson Pairo, né? Xingo mesmo, né, companheiro? Xingo. Xingo. Aqui na Fácil Lopes. Valeu, amigo. Tamo junto, tio, filho. Tamo junto e misturado. Um abraço pra você. Obrigado pela sua audiência. Boa tarde, Deni. Queria pedir pro pessoal da Ação Social, por favor, divulgarem a lista do pessoal do Mais Infâncio. E a gente quer saber que não tá podendo ir até lá, Ação Social. É, não chegou ainda não, tá bom, pessoal? Mais alguém? Com o apoio. Ok, deixa só trazer essa informação, né? A Magazine Luiza que tá abrindo vagas de emprego pra loja em Santa Quitéria. A loja vai ser instalada em Santa Quitéria. Inclusive, estão aceleradas as obras lá, na loja, na rua Antônio Saboia, no centro de Santa Quitéria. Futura instalação da Magazine Luiza. As obras tiveram início no final de abril e estão seguindo aí a todo vapor. Enquanto isso, a empresa já trata de selecionar o pessoal que trabalhará na unidade ao abrir as vagas de emprego em seu site. É isso mesmo. Inclusive, pra se candidatar a uma das vagas, o interessado deve fazer o seu cadastro via Facebook ou o link, criando aí uma conta no Magalu, carreiras, ou na 99jovens.com. É, você acessa lá carreiras.magazineluiza.com.br, barra vagas. Tá certo? E aí você vai encontrar a forma de se candidatar. São vários cargos aí já disponíveis. É, pra vendedor, né? Vendedor ou vendedora. Assistente de vendas júnior. Assistente de vendas pleno. Assistente de vendas sênior. Líder de estoque. Assistente de loja. É, tem também regime de trabalho intermitente, que é salário e benefício por hora trabalhada de montador ou montadora. Auxiliar de limpeza. Jovem aprendiz. Então, no site, neste site, você pode conhecer, mas todos os detalhes das vagas disponíveis para a loja Magazine Luiza em Santa Quitéria. Tá certo? Você acessa lá carreiras.magazineluiza.com.br, barra vagas. E vai conhecer as vagas disponíveis. Tá legal? É, o infectologista, professor universitário e ex-secretário de saúde do Estado do Ceará, por duas gestões consecutivas, Anastásio Queiroz de Souza, revelou, ou falou, né? Sem... Falou em entrevista recente ao radialista César Wagner, acerca das variantes da Covid-19, maiormente as variantes Delta e recém-detectada na Colômbia, companheiro. É isso mesmo. Ao ser questionado sobre remédios para o combate ao coronavírus, o médico infectologista foi incisivo ao dizer que, através do devido tratamento inicial, as mortes seriam 30% dos casos registrados. Pois é, um infectologista, tá dizendo, meu pessoal? Inclusive, tem sido registrado nos últimos dias, inclusive, pessoas que eu conheço, mesmo com a segunda dose, já das diversas vacinas aplicadas, pessoas que estão positivando, né, para coronavírus e tendo que tomar o kit, o kit Covid. Sim, então... Né? Inclusive, o Hospital Municipal José Gonçalves Rosa está acometido aí quase com 50% dos seus funcionários. Polícia militar. Polícia militar também. É. Inclusive... Agência Demutran. É. Estranho, não é? Os chamados da linha de frente, né? É, da linha de frente. Bom, gente, acabou o tempo aqui. Agradecer a todos pela audiência conosco no Jornal da 64. Só lembrar que na live shop da Atrativa Modos vai ter lá um... Vai ter um eventozinho lá, música ao vivo, tá legal? É, música ao vivo para animar, ali ao lado da... Da agência Bradesco, ao lado da agência Bradesco, sem aglomerar, caso, claro, né? Sem aglomerar, tá legal, pessoal? Um abraço a todos, bom final de semana, tá chegando aí a sexta Neja, né? Isso. Com o Cacá Lemos. Forte abraço, boa tarde, bom final de semana. Se Deus quiser, voltaremos na segunda-feira. Até lá. Termina agora, na Timbaúba FM, ao da 104, Jornalismo Verdade. Você está sintonizado na ZYL 398. Timbaúba FM, 104,9 MHz. Estúdio localizado, a rua Doutor Almir Farias, 930. Planalto Timbaúba, Nova Roça, Seara. No ar, agora, na Timbaúba FM, 104,9, Sexta Neja. Vamos viajar no tempo. Músicas que marcaram época e relembram a vida no sertão. Música sertaneja. Forró pé de serra. Pra você matar a saudade. Proclama Sexta Neja.